É, outro mistério é de esclarecer, né? É verdade. Mas eu não sei se você reparou, cara, a gente começou a conversar lá dentro, assim, falando de matar javalis, coisas, e todo mundo começou a olhar pra você em volta, assim, ó. Tinha uma mesa com quatro pessoas, assim, os caras ficam te olhando, assim, velho, com a cara, assim, ó. Até porque eu já tava camuflado, né? Com o nome, com o javali, aqui atrás o símbolo. E, assim, é lógico, isso aqui é uma roupa que a gente usa mais a campo, né? Normalmente a gente vai com uma roupinha, anda, normalmente com uma roupinha mais discreta. Mas o que acontece é que realmente o pessoal não lida muito bem com essa questão que é uma necessidade hoje de matar animais pela conservação. Pra defesa do meio ambiente, hoje a gente precisa matar animais. E é isso que a gente precisa esclarecer, talvez, nessa conversa nossa. Cara, então, porque, assim, o javali mesmo não é um animal brasileiro, né? E, assim como outros, por exemplo, a gente sabe que tem o caramujo, que veio da África, ele também virou uma praga, e ele destrói todo o meio ambiente. Se não tem um controle, por exemplo, de um animal que não é natural, daquele ambiente, ele pode acabar com todo o ecossistema. Isso é só o início do que ele pode fazer, não é? Exatamente. Isso aí a gente, tecnicamente, chama de espécies exóticas. Espécies exóticas que não pertencem à nossa natureza, seja fauna ou flora, né? Só que daí, dessas espécies, nós temos as exóticas invasoras. Quer dizer que a gente perde o controle delas. Elas começam a entrar no nosso meio ambiente sem controle. Exemplo, o eucalipto é uma espécie exótica, né? Só que ele não virou praga. Ele, em geral, não vira praga. Um dos motivos é que as saúvas, as formigas cortadeiras, resolvem o eucalipto antes que ele dissemine. O pinus, que é outra espécie, costuma virar praga. Não tem controle. Então, o pessoal acaba tendo que cortar pinus na natureza. No mundo animal, a gente tem o mesmo problema, né? Então, o caramujo africano, a própria abelha africana, né? Que foi um escape, trouxeram pra pesquisa e escapou, né? O caramujo africano trouxeram pra criação e escapou. E o javali também trouxeram com interesse comercial. Inclusive, tudo certinho, de papel passado. Mas acabaram perdendo o controle no Brasil e virando essa praga, né? Nós temos... O javali, ele veio, em parte, de outros países vizinhos. Uruguai, Argentina. E outra parte veio, sim, de avião, navio, com autorizações. Inclusive, importantes revistas brasileiras. Pessoal, pode aí conferir na internet. Importantes revistas do agronegócio brasileiro. Fizeram capas na época, na década de 90. Falando, olha, carne nobre, carne de sangue azul. Defendendo a criação de javali, com fins comerciais, como carne nobre pros restaurantes. Só que, ao passar do tempo, assim como o próprio caramujo africano, não mostrou viabilidade, né? Não tinha viabilidade financeira. Aquela promessa econômica não se concretizou. Então, os produtores ali, porque o animal não engordava bem, não reproduzia bem. Aquela rusticidade que falaram que acabou não acontecendo, pelo menos não em criatório. Acabaram misturando com o porco doméstico. Afinal, são a mesma espécie. Ambos são susos, prof, são a mesma espécie. Ainda que tenha um fenótipo, né? Que é essa característica física, visual, tão diferente. Mas, são a mesma espécie. E cruzaram entre si. E aí se criou realmente o problema. E é um problema não só no Brasil. Fora também tem esse problema. Nas áreas onde o javali é nativo, como é o caso da Europa, tem esse problema do cruzamento do porco doméstico. E nos Estados Unidos, também por ser nas Américas aqui, e os porcos foram utilizados como recurso. Então, todo colonizador, navegador, lançava sempre... Qualquer ilha que eles iam, eles jogavam cabra e porco. Cabra e porco. Porque não sabia se ia ter comida na volta. Então, a forma de eles terem comida nessas grandes navegações, era jogar cabra e porco. Que ficavam ali, e quando eles voltavam com o navio, tinha mais. Tinha mais. Tinha mais. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tinha 500 anos de porco solto. Várias regiões do Brasil, no Pantanal. Não era um problema tão sério, né? Nos Estados Unidos, da mesma forma. O sul dos Estados Unidos todo. Mas quando entrou essa genética de javali, causando esse híbrido, que aí sim, a campo, se tornou um animal mais rústico, mais agressivo, capaz de superar melhor o ambiente, aí, nos Estados Unidos, eles chamam de pig bomb. A bomba dos porcos. Porque está completamente sem controle, mesmo nos Estados Unidos, com todo o recurso que eles têm de arma, legislação de caça. Perderam, assim, assumiram, que perderam realmente o controle. E aqui no Brasil, nós estamos muito atrás nessa guerra. Mas lá é liberada a caça. Lá você pode caçar da forma que você quiser. Então, você pega, assim, um exemplo que eu sempre dou. O estado do Texas. Comparando o Texas e o Mato Grosso nosso, né? O Mato Grosso é uma vez e meia o estado do Texas. E tem dez vezes mais habitantes. População. O nosso querido Mato Grosso, ele simplesmente não tem gente. E produz muito. Tem muita produção agrícola. E os javaris estão entrando lá. O que que acontece? Nós não temos praticamente ser humano nem quantidade pra fazer frente aos javalis que estão entrando. Por quê? Aí trazendo a questão do Texas. O Texas com dez vezes mais habitante. Onde você compra arma em lojinha de conveniência, né? No postinho de gasolina. Eles já falaram. O órgão ambiental lá falou assim. Nós perdemos o controle. Então, pra fins legais no Texas, é como se fosse o rato barato pernilongo. Achou, mata. Não precisa reportar. Não precisa fazer nada. Só resolva. Entendeu? E nós aqui, pelo contrário. No Brasil, hoje, ainda é extremamente burocrático. Extremamente caro. Se você quiser ter uma arma de fogo, você leva, às vezes, mais de ano. Você precisa ter mais de 25 anos. Lá no Texas, eles estão ensinando as crianças com 12 anos a ser caçador nas escolas, né? É matéria escolar. É matéria escolar. E perderam o controle. Cara, mas aí, pensando nisso aí, vamos pensar de forma exponencial. Aqui no Brasil, a gente tá no começo do problema. Ou seja, daqui a alguns anos, se essa população de javaporca aumenta absurdamente, isso é possível. E nós, com as nossas leis, se lá nos Estados Unidos, do jeito que é, ó, caça o seu javali, e não tá conseguindo resolver o problema lá, aqui vai ser muito pior. A gente vai começar a ter javaporca invadindo a cidade, esse tipo de coisa. É possível? Eu vou te dar isso aí em número, tá? Como eu sou engenheiro agrônomo e pesquisador da área, quando eu comecei a ver o primeiro estudo lá em 2007, havia nessa região nossa, principalmente a região mais tropical, sudeste, uns sete pontos com javali. Uns sete. Tinha pra cá, pra cá, pra lá. São Paulo, Goiás, Triângulo Mineiro ali, alguma coisa. E eu avisei na época, olha, isso aqui não tem como dar certo. Já fazendo o paralelo com o problema americano. Então eu comecei o meu estudo em 2008. E esse estudo começou perguntando pra produtor rural, extensionista, técnico, falou assim, ó, tem javali aí? Tem javali, não sei o quê? Pra, por isso nasceu o nome, aqui tem javali, a rede aqui tem javali. Nisso aí, o pessoal começou a aparecer onde ninguém tava vendo. Resultado. Em 2013, 14, ali, publicamos o meu estudo, né? É o nosso estudo da rede aqui tem javali. 400 cidades afetadas. Hoje, o dado oficial, nós estamos falando em 2014, agora nós estamos em... Passou uma década, vai? Sim. Em 2023 agora. Foi 13, 14 que a gente publicou. Nós estamos com mais de 2 mil municípios afetados. Passou. Inclusive no Roraima, Pará, tem poucos estados onde hoje não tem javali no Brasil, né? Eu já ouvi falar que isso é culpa do caçador, velho. É uma acusação que o pessoal faz, né? O caçador não tem o que caçar lá na terra dele. Ele fala, mano, eu vou ali, vou trazer um javaporco pra cá, vou soltar na minha terra, deixar reproduzir, que eu vou começar a caçar isso aqui. Tchorro, tem duas coisas muito interessantes dessa conversa. Eu gosto muito quando falam isso, porque tem duas coisas muito interessantes. Primeira coisa, cadê os boletins de ocorrência? As apreensões. Porque você levar porco daqui pra cá, de lá pra cá, você tem que ter um monte de boletins de ocorrência, da Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Ambiental, falando que tem criação aqui e acolá e transporte daqui e acolá. Não tem. Então você começa a descobrir que isso aí tá mais pra uma narrativa. Segunda coisa, essa é a mais legal. Se o caçador multiplica e promove uma espécie, qual que é a próxima espécie que você vai dar pro caçador multiplicar, então? Porque você acabou de declarar que ele multiplica, que ele promove uma espécie, então, pela lógica, a gente vai encontrar outras espécies que nós precisamos multiplicar e promover e passar pro caçador ajudar a multiplicar essas espécies. Então, assim, são escolhas. O pessoal pode escolher a narrativa deles. Mas então vamos fazer a contra-narrativa, ampliar essa discussão pra descobrir, então, a verdade. Não precisa ser a minha versão ou a versão de quem é contra a caça. Vamos descobrir a verdade, porque nos dados não se confirma. Os boletins de ocorrência, você não tá vendo. Tá vendo a expansão. É um bicho que se reproduz muito. Então, assim, tem que saber que uma fêmea a campo, em cinco anos, representa duzentos animais. Caralho! É assustador. É igual o rato mesmo. É igual o rato. Principalmente por causa desse efeito. É pior, por assim dizer, porque... É a máxima. É a máxima. É a máxima. Isso foi em peso, né? Qual que é o tempo, o período de reprodução dela? A gente fala que o suíde é três meses, três semanas e três dias. Uma média. Uma coisa próxima de 120 dias. Agora, o seguinte, ou seja, duas pra três parições ano, levando aí um... Cinco e eu... Eu, pessoalmente, já abri fêmea com mais de 14 leitões na barriga, né? Então, assim, 14 filhotes em uma fêmea, né? Na natureza, você sabe, até o filhote pode emprenhar ela. Então, assim, se é uma javali prenha, uma javaporca prenha, já é uma infestação. Já é uma infestação. Em quanto tempo que ela cresce e pode começar a reproduzir? Ela, em geral, está viável para ser coberta com oito meses. Pouco mais de um semestre, você já tem ela sendo coberta. Ou seja, num intervalo de um ano, você já tem a primeira aparição. Daí, ela coloca uma média. Vamos colocar uma média baixa aqui, uma javaporca. 20 filhotes viáveis a campo ano. 20. São animais que têm um peso médio aí que pode passar dos 100 quilos. Então, uma porquinha, uma leitoinha recém-nascida pode produzir uma tonelada de animais com pouco mais de um ano. Uma tonelada de biomassa que ela precisa ser sustentada. E na natureza, essa uma tonelada de biomassa, ela vai sobreviver como? Comendo raiz, comendo tudo que é ali réptil, anfíbio, posturas de aves silvestres e agricultura. Porque a agricultura, nós temos uma agricultura num período bem definido no ano, que é o período das águas. Principalmente do cerrado, para nós aqui em cima. Mesmo para baixo tem o inverno. Então, o que acontece? Você tem seis meses do ano que tem lavoura. Mas nos outros seis meses do ano, essa população, essa população, esses milhões de animais que estão hoje a campo no Brasil, estão sobrevivendo à natureza. Estão destruindo a natureza. E quando o pessoal fala que a gente tem, por exemplo, biomas extremamente ameaçados com uma mata atlântica, só 7% do bioma restou, então a gente tem muita restrição de animal, de plantas mesmo, que esses animais estão consumindo e estão destruindo. Então, e hoje, uma coisa assim, bem grave. No centro-sul, cerca de 90% das unidades de conservação, ou seja, parques estaduais, federais, hoje tem javali. Tem parque no interior de São Paulo que já proibiram a visitação por causa de javali. Tamanha infestação. Mas pelo risco de acidente com pessoas? De acidente. Porque eles são agressivos, né? São agressivos, são agressivos. Cara, e ainda tem a parte das nascentes também, porque ele destrói o ambiente de forma até de acabar com a nascente da água, né? Exatamente. Essa questão das nascentes, eu gostaria de chegar num número de quantas nascentes a gente perde por dia no Brasil hoje, e todo ano, entra ano, saindo, a gente fala de crise hídrica, né? Para, por dia. Por dia. Eu chutaria que algumas centenas de nascentes são perdidas hoje no Brasil por causa de javali. O javali, pessoal que talvez não entenda em casa, assim, ele não soa. Para ele se refrescar, aguentar o nosso calor tropical em especial, ele precisa se lamear, ele precisa estar na água. Nesse processo, ele vai usar a área úmida, os brejos, as áreas de nascente, pequenos riachos e tal. E vai destruir esse ambiente, vai destruir, ele vai revirar aquilo ali e tal. É como se passasse um trator, né? E quando aquilo ali começa a ressecar, ele vai para uma outra área. E vai para uma outra área, e vai para uma outra área. E a cada área que ele vai indo, é uma torneirinha daquele rio, daquele reservatório, que vai depois, até mesmo, abastecer uma cidade. E é, para a gente ter uma ideia... Putz, o bicho é um devorador de mundos, velho, caralho, é surreal isso aí. Os americanos falam até do apocalipse. Apocalipse. A gente ri porque é o que dá para fazer. Até porque é um contrassenso, tudo que a gente tem que fazer hoje, porque hoje no Brasil, a gente não luta só contra o javali. Nós temos que lutar contra um sistema, contra a burocracia, contra a ignorância, inclusive dos órgãos oficiais, né? Muita gente no ar-condicionado ali, achando, bolando soluções mágicas, né? Falam, inclusive, de capturar e castrar animais, né? Imagina, um cachação lá de mais de 150 quilos. Quem é que vai prender esse bicho lá no mato para poder tirar os testículos dele? E depois, no dia seguinte, só porque tirou as bolas dele, ele vai parar de comer bichinho silvestre? Não vai, né? Vai parar de destruir o meio ambiente porque tirou o saco dele? Não vai. Não vai. Então a gente realmente tem que remover esses animais da natureza. Da melhor forma possível, da forma mais eficiente. O bom caçador, ele vai para abater o animal com o menor sofrimento possível, né? Até por questão da própria segurança do caçador, né? Mas é uma necessidade fazer esse abate para a defesa do meio ambiente. Mas a galera dá uma grilada também, né? Eu vi um vídeo, velho. Acho que o caçador estava com um metalhador em cima de um jipe, assim. E saiu... Tipo o Rambo, assim, velho. Então tira em vários javalis, assim, sabe? Um negócio muito louco. É, nos Estados Unidos tem muito vídeo assim e eles têm acesso a todas as tecnologias. Ah, não é aqui no Brasil. Não, no Brasil a gente não tem nem acesso a esse equipamento, né? Tá lá com laser, metralhadora, num veículo lá e tal. E é uma realidade, usam helicópteros. Imagina quanto custa uma hora de helicóptero. De sniper no helicóptero? Não, de fuzil mesmo e vai correndo atrás dos porcos. O helicóptero mesmo levanta a porcada, a porcada começa a correr no campo limpo e eles vão matando. Chega a matar, tipo, coisa de cem animais numa hora, né? Cem javalis numa hora. É eficiente, é muito caro, né? É uma forma de controle que existe, eles usam, é viável pra eles, né? Acaba sendo necessária, né? Mas é porque, justamente, como eu citei o caso lá do Mato Grosso, nós certamente vamos pra cenários como esse. Por quê? Porque eu tenho cerca de 20 anos de formado em agronomia. E eu vou falar pra você que com os equipamentos, maquinário que a gente tem hoje, hoje, qualquer fazenda moderna nossa, atua 10% da mão de obra de quando eu formei. Então, você não tem material humano. Tem cliente meu ali que tinha 2 mil hectares de planta. No Brasil, lembrando assim, ó, no Brasil, com o Código Florestal, o cara planta 2 mil hectares e ele tem mil hectares de reserva, em geral no Cerrado. Isso, área de preservação, né? Daí, quando você fala assim, ó, o município tal planta 100 mil hectares... Metade, sim. 100 mil hectares, você tem 50 mil hectares de reserva ali naquela região, de mata, de beira de rio e tudo, onde os porcos estão lá. Eles têm comida na lavoura e estão destruindo o meio ambiente que estava pra ser preservado. Então, assim, você tem uma massa de animais, assim, gigantesca. E quando essas varas vão bater na lavoura, o prejuízo é gigantesco. Mas hoje vocês vivem, assim, num cabo de guerra, né? Porque tem um sistema que tá falando, ó, tá proibido matar javali, agora a gente não quer que mata javali mais. E vocês mostrando, mano, a gente precisa fazer algo, precisa fazer algo. Eu vejo que nesse cabo de guerra, os caçadores são um lado mais fraco, assim, sabe? Eu vejo que nesse cabo de guerra.